ingressam, também é muito feliz a oportunidade desse terceiro encontro desse ciclo de palestras estar acontecendo também no primeiro dia de aulas, e também não deixar de parabenizar o projeto Brasil 200 Anos, projetos de independência, afinal, esses 200 anos foram muito mais disputados que muitas vezes tem nos dito que foram, e se avizinha aí um momento tão também crítico da nossa história recente da Nova República, e acho que pensar criticamente esses períodos e esses momentos é algo que a história faz com muito mais frequência que o direito, mas, felizmente, acho que hoje poderemos também ouvir juristas que pensam criticamente essas dimensões. Sem mais delongas, porque também só me cabe aqui a função de mediador, essa mesa redonda, a independência e o projeto constitucional do Brasil é composta pelo professor José Carlos Remotti Carbonell, professor de Direito Constitucional do Departamento de Ciência Política e Direito Público da Universidade Autônoma de Barcelona. O professor Carbonell tem uma trajetória que concilia a abordagem da experiência constitucional das Américas e também da Europa, e na sua exposição abordará algo e exporá alguns aspectos da Constituição de Cades, documento constitucional produzido ainda no começo do século XIX e que exerceu influência no texto brasileiro de 1824 e, curiosamente, valeu no Brasil, teve vigência por 24 horas, lá em 1821. Na sequência, ainda passarei a palavra ao professor Alexandre Valmott Borges, que integra os quadros da Faculdade de Direito da UFU, sendo pesquisador do Laboratório Americano de Estudos Constitucionais Comparados. O professor Alexandre é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Na sua apresentação, que será a segunda, ele abordará alguns aspectos da Constituição Brasileira de 1924, como as bases, os modelos constitucionais que serviram de inspiração para a elaboração do texto, a opção de organização das matérias nessa Constituição e os tópicos de direitos de organização política, a clivagem entre as dimensões formais e materiais da Constituição. Bem, sem mais delongas, agradeço imensamente novamente a organização e a participação do professor Remotti Carbonelli, passando-lhe a palavra imediatamente. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo. Olá. Quem começará? Professor, você ou o João? Como vocês quiserem. Eu estou aqui à sua entera disposição. Professor Raoni, professora Maria, eu posso iniciar, uma vez que meus horários hoje estão bastante confusos? Começaram? Eu vou lhe pedir para começar, professor, é possível, porque eu estou no aeroporto aqui. E em breve terei embarque, pode ser? Então, professor, comece a você. Graças, professor, graças. Bom, eu queria iniciar agradecendo imensamente esse convite que me foi formulado. Professora, é um enorme prazer participar dessa sessão de hoje e um enorme prazer participar com dois grandes amigos da academia, o professor Raoni e o professor Remotti. Eu devo destacar ao público que a minha participação deveria ser presencial, eu deveria estar aí ao lado de vocês, mas graças às complexidades do sistema aéreo brasileiro e os atrasos em voos. Eu tive que fazer aqui, estou fazendo, explicando para vocês a minha intervenção desde uma pequena salinha, em lugar, daqui no aeroporto. E ainda vou ter que fazer um pernoite em São Paulo para poder participar com vocês dessa jornada. Bom, o que eu gostaria de salientar, né, o professor Raoni, inclusive, fez uma uma síntese, é que eu procurarei apresentar aqui, né, vamos chamar assim, três grandes blocos, né, de algumas características da Constituição Nacional Brasileira, essa Constituição de 1824, que inclusive, o primeiro ponto que nós podemos colocar é uma dúvida se realmente ela foi a primeira, o próprio professor Raoni já mencionou. Pois bem, essa Constituição de 1824, eu acho que é fundamental que nós a compreendamos no primeiro momento, dentro de um grande movimento, que é aquele movimento do constitucionalismo, esse movimento que, de uma maneira ou de outra, tem lá suas bases iniciais no século XVII, mudando as novas estruturas políticas do mundo europeu, não é, indicando a construção de um sistema de instituições e de normas, né, e nesse novo modelo que vai se estruturando a partir do século XVII, destaca-se, né, um conjunto de normas dentro desse sistema geral de normas dessas organizações políticas, e esse conjunto destacado deveria, né, ou preferencialmente deveria, conter as disposições limitadoras do exercício do poder, do poder político, e uma lista dos direitos básicos, né, dos homens e das mulheres. Esse movimento, de uma maneira ou de outra, iniciado no século XVII, que nós chamamos de constitucionalismo, ele acabou guardando alguma sincronia com alguns outros importantes processos, né, primeiro para que todos entendam, né, a partir do século XVII, com mais força no século XVIII, especialmente no século XIX, há uma progressiva, eu vou usar essa palavra agora, né, uma progressiva legislação dos direitos, e com a preponderância, né, nos sistemas de direito legislado, superando os antigos sistemas de direito costumeiros. Então, esse surgimento do constitucionalismo, né, nós não podemos afastar dessa característica ou desse processo. Um outro elemento desse processo, que eu acho que é de todo importante, é a afirmação e a construção dos estados nacionais e uma transformação dos reinos absolutos ou das monarquias absolutas em monarquias regradas por normas constitucionais, ou em alguns casos, ou em vários casos, a formação das repúblicas modernas. Um outro ponto que guarda alguma sincronia com esse movimento do constitucionalismo é a substituição daquelas estruturas orgânicas, né, desses mesmos reinos absolutos, em órgãos funcionais e especializados em tarefas distintas, alguns órgãos especializados na produção de normas gerais, outros em tarefas administrativas, outros em função, dedicados à função julgadora e aplicadora de normas. Todo esse movimento, né, a gente não pode deixar de falar que, claro, tem alguns pontos, alguns símbolos, né, como a edição da Constituição dos Estados Unidos, a edição das declarações de direito no final do século XVIII, a edição da própria Constituição francesa após a Revolução. Então é importante nós percebermos, né, que quando analisamos esse texto, o primeiro texto brasileiro, esse de 1824, ele está encaixado nesse movimento do constitucionalismo na virada do século XVIII para o século XIX. Essa Constituição Imperial Brasileira, ela se apresentou como um documento jurídico de formação desse novo Estado Nacional, no caso, o Império do Brasil, e também, obviamente, o documento de organização funcional, essa estrutura administrativa e política deste novo Estado Nacional, inclusive, né, já vou mencionar isso, porque será objeto de algum outro comentário, a adoção da chamada quadripartição de poderes, né, a adoção do sistema imperial, e também uma acomodação das estruturas regionais em convivência com a estrutura central desse novo Estado Nacional que se criou em 1824. Embora nós encaixemos a Constituição Brasileira de 1824 nesse grande movimento do constitucionalismo na virada do século XVIII para o século XIX, eu acho que é importante que nós situemos uma característica essencial para entendermos esse texto de 1824. A gente pode dizer que esse movimento, o surgimento das Constituições, ele passou de uma fase que vamos chamar assim de revolucionária, no final do século XVIII, para uma fase de acomodação, inclusive acomodação das estruturas monárquicas no século XIX. A gente pode falar, inclusive, de uma acomodação, né, reformada das monarquias, agora já sobre a roupagem das monarquias constitucionais. Isso é fundamental, então, para nós entendermos, né, em 1824, o surgimento da Constituição Brasileira já vem, vamos usar essa expressão, né, neste momento de acomodação das monarquias à onda do constitucionalismo. Inclusive, por isso é fundamental, né, que ouçamos a exposição do professor José Carlos Remote Carbonel, que vai colocar algumas características, né, do constitucionalismo da Constituição Espanhola, que é um modelo, né, de texto de acomodação das monarquias, né, a estrutura constitucional e serviu de base ao sistema constitucional brasileiro. Se é possível fazer uma síntese, embora as sínteses sejam perigosas, né, a gente pode dizer que o texto de 1824 é, sobretudo, um texto, né, de constitucionalização monárquica, imperial, de formação de um Estado nacional. É importante, inclusive, né, que nós situemos que o referencial de legitimação das constituições dos Estados nacionais, né, de uma maneira ou de outra, o referencial de legitimação nós temos que encontrar numa ordem internacional. Então, percebam que o texto de 1864 também nasce sob o pacto posterior, a organização do Congresso de Viena de 1815, e com isso nós compreendemos, né, a ideia de Estado nacional, de estrutura de órgãos e de poderes, baseados na ideia abstrata de soberania nacional e de uma ordem territorial, né, definida a partir de uma entidade político-administrativa coesificada, objetificada, que era o Império, o recém-criado Império do Brasil. Outro ponto que eu acho fundamental, e é um ponto de observação para nós entendermos essa Constituição de 1824, é necessário mencionar a enorme contribuição do pensamento do pensador francês, não é, o Benjamin Constant. É bom nós lembrarmos, né, que o Benjamin Constant, inclusive, ele participou da elaboração de um texto constitucional, que é a Carta Francesa, ou o ato adicional à Carta Francesa de 1815. E o Benjamin Constant era, sobretudo, né, um pensador de reação às influências de Rousseau, um pensador de reação conservadora às ideias de soberania popular e mesmo do movimento republicano. Inclusive, é importante entender, né, que vamos chamar assim o design original do famoso Poder Moderador, colocado na Carta de 1824, nós vamos encontrar na obra de Benjamin Constant. Outro ponto fundamental, para nós entendermos a edição dessa Constituição de 1824, é lembrarmos, né, da experiência recente, naquela época, né, da estrutura política do famoso Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Lembrando, inclusive, a edição da famosa Constituição de setembro de 1822, que, de uma maneira ou de outra, esse texto de 1822 também influencia a edição da Constituição de 1824, de uma maneira ou de outra. Com essa parte inicial da exposição, eu procurei contextualizar e apresentar algumas ideias gerais do ambiente, das instituições, principalmente dos grandes modelos influenciadores desse texto. Bom, com relação à análise que nós podemos fazer desse texto de 1824, a gente pode dizer que, obviamente, tinha uma tarefa inicial, uma teleologia desse texto. Se nós analisarmos os primeiros artigos do texto de 1824, havia uma preocupação em definição de quem eram os nacionais, né, ou seja, a definição daquele povo, percebo que um povo ainda no sentido bastante limitado de participação política, mas a Constituição tem, no primeiro momento, nesses primeiros artigos, justamente a preocupação em definir quem é esse novo Império do Brasil, nome oficial desse Estado, assenta, né, esses primeiros artigos assentam, perdão, no plural, as bases do Estado na arquia constitucional e, obviamente, fixam os critérios de nacionalidade, diga-se de passagem, os critérios de nacionalidade para ver quem constituiria esse povo brasileiro, bastante abertos para a época, comungando, em parte, com a visão geral da necessidade de, há muita terra e pouca gente no território do Império Brasil. A distribuição orgânica e funcional desse novo Estado, ela seguia os parâmetros de textos constitucionais daquela época, ao colocar em destaque ou em primazia o poder representativo, a figura da Assembleia, logo depois tratava do Executivo e, finalmente, para tratar do famoso poder moderador. Importante dizer, né, que o tratamento dado ao poder judiciário é um tratamento bastante acanhado, se comparado com os desenhos contemporâneos de funções e competências do judiciário. Eu só queria destacar uma coisa que eu acho fundamental aqui, pessoal, que essa quadripartição do moderador, eu acho que é importante que nós afastemos aquela visão de caricatura, até porque, em primeiro lugar, essa caricatura do poder moderador, ela, de uma maneira ou de outra, deve os seus créditos ao movimento republicano que chega ao poder no final do século XIX. Eu acho que deve-se perceber que essa construção do moderador, ela não era uma espécie de bizarrice do sistema constitucional brasileiro. Como eu falei para vocês, né, essa ideia do moderador estava bastante estruturada no pensamento de reação ao período revolucionário na França, na figura de Benjamin Constant, e ouso dizer que o poder moderador, ele usou de alto grau de funcionalidade, se nós entendermos que ele tinha a função de coibir movimentos de dispersão, coibir movimentos de secessão e também aos propósitos de construção desse novo Estado nacional debaixo da figura do imperador. Ele permitia uma articulação que conjugava a possibilidade de contenção de possíveis levantes populares, revolucionários, de alteração ou alterações nas estruturas sociais e econômicas. com relação à Carta de Direitos, né, avançando um pouco nessa discussão sobre o texto de 24, é interessante porque é um texto que ele coloca de maneira proeminente, ao menos na sua formalização, os direitos civis e políticos, apresentando um leque relativamente extenso de direitos e garantias, né, garantias e direitos conformados, né, ou moldados aos ideais liberais individuais clássicos daquele período. E é interessante também, né, porque o texto tinha algumas estruturas, esse texto de 1824, de própria preservação da Constituição, com a proteção, dando rigidez, né, a alguns conteúdos, limitando o poder de reforma, permitindo, por outro lado, uma certa dinâmica de alteração da estrutura administrativa e política. ou seja, alguma rigidez nos direitos, nessa Carta de Direitos, mas, ao mesmo tempo, uma abertura para facilitar possíveis reformas constitucionais. Bom, é necessário, né, que nós digamos que essa Constituição, como ela foi editada em 1824, teve sua vigência até novembro de 1889, é óbvio que ela foi sofrendo adaptações interpretativas, ou mesmo de reformas textuais, né, como, por exemplo, no primeiro momento, a acomodação da estrutura dos poderes locais e regionais com as mudanças, não é, mudanças essas ocorridas na própria década de 30 do século XIX, definindo, né, novos papéis para o poder das províncias, né, as próprias alterações, né, das prerrogativas do poder executivo, né, inclusive com a definição de um sistema aproximado, um sistema parlamentar de governo, que vai acontecer no segundo reinado, no reinado de 30 do segundo, algumas mudanças no papel do monarca entre o primeiro e o segundo reinado, várias alterações na dinâmica de participação política dos cidadãos, né, curiosamente, né, acomodando os direitos políticos aos interesses do sistema político, e não o contrário, era uma constituição que tinha essa verticalização invertida, né, o sistema político ditava a ordem dos direitos políticos, e ela também, não é, acabou se organizando para a construção e regulação de uma ordem econômica, que vai migrando lentamente para a consagração de um sistema de propriedade, centrada na lavoura da monocultura cafeeira, abandonando antigas formas jurídicas de regulação da propriedade, já no estetorário do regime, inclusive com a abolição, não é, do trabalho dos escravizados. Bom, esse é um panorama desse texto de 1824. Agora, veja, é necessário, eu acho que é importante que nós frisemos alguma distância que havia desse texto, obviamente, entre aquilo que foi formalizado e a sua materialização. O primeiro elemento, eu acho que é um elemento óbvio, né, de fácil consideração por todos, que essa ordem política foi uma ordem política capturada, inclusive, eu mencionei agora há pouco, que, na verdade, o sistema político dava as coordenadas de participação dos direitos políticos dos cidadãos, a extensão, a diminuição dos direitos políticos era ditada pelo sistema político e não por função das demandas do povo participando dos processos políticos. Uma outra característica que é de fácil detecção, é uma aplicação seletiva de direitos, não é? Então, veja, essa aplicação seletiva também deve ser entendida no contexto de apropriação das estruturas políticas por uma elite agrária, burocrática, uma elite comerciante em alguns pontos ou locais desse território brasileiro. O que eu salientaria, inclusive, para encaminhar uma espécie de finalização, e eu já mencionei isso no início, é que nós não devemos, eu acho que é uma armadilha muito fácil de nós cairmos, é a caricaturalização do regime constitucional de 1924. Se constrarem muitas caricaturas desse regime constitucional de 1824, eu creio que essa leitura, ela acaba contribuindo para uma série de equívocos. Em parte, como eu mencionei agora há pouco e repito, essa caricatura do regime de 1824, em parte, se deve à construção de toda uma narrativa a partir da implantação da República. Mas o que nós devemos perceber é que, analisando de uma maneira crítica, porém, com uma densidade da apreciação do que ocorreu no texto de 1824, é, em primeiro lugar, é inegável que ele consagre esse texto as fórmulas institucionais mais atualizadas da reação aos movimentos revolucionários no começo do século XIX. Então, sobretudo, é um texto atualizado do que havia dos instrumentos e do instrumental de reação aos movimentos revolucionários do período anterior. Inclusive, mencionei agora há pouco, como falei, por exemplo, sobre a própria estrutura do poder moderador, sobre a estrutura monárquica, sobre a forma como se constrói o Estado Nacional. E veja, o que eu quero dizer para vocês é que, dentro dessa perspectiva de conservação, esse texto de 1824 ganhou um alto grau de funcionalidade e efetividade naquilo que interessava aos grupos da elite brasileira no início do século XIX e ao longo do século XIX. A gente pode falar de um relativo sucesso do texto de 1824, quando ele consegue justamente articular, ele tem capacidade de articular uma nova ordenação territorial do novo Estado Nacional do Império Brasileiro, com preservação das estruturas administrativas anteriores e agora voltadas à teleologia desse novo Estado Nacional após a independência. E é notável a imensa flexibilidade e a adaptabilidade para a aplicação seletiva de direitos. A integração do sistema de direitos, não só de direitos, as liberdades individuais clássicas, ela se fazia com parcelamento de alguns integrados a esse sistema de direitos. E esses integrados participavam de um sistema de direitos, repito a vocês, com a integração de um rol de direitos bastante extenso para aquele período, mas, por outro lado, combinava uma forma de sonegação de direitos à parcela significativa desse mesmo povo, desse Estado Nacional, de uma maneira bastante limitada, a ideia de participação do povo. E o mais importante, esse sistema tinha uma funcionalidade de desumanização do enorme contingente do povo trabalhador, que eram os escravizados e as escravizadas. Uma síntese, eu diria para vocês, que a Ordem de 24, ela é uma ordem seletiva na aplicação e função de direitos, realizando uma adaptação entre o formal e a ordem material para desumanizar os escravizados, realizar essa aplicação seletiva, não sujeitar certos grupos ao universo de direitos, com essa grande capacidade de articulação das demandas regionais e locais, em convivência com o poder centralizado, atendendo aos vários desníveis e peculiaridades dos interesses das diversas elites regionais, mostrou uma capacidade de manter um núcleo duro de direitos no interesse das elites, inclusive capaz de absorver algumas demandas que surgiram ao longo do período, e apenas salientando como ponto finalizador, era um modelo constitucional fortemente baseado nos modelos constitucionais que nós vamos chamar de conservadores ou de reação daquele período. Senhoras e senhores, professor Raulia, professora Maria, professor Remotti, essas são as minhas palavras aí, mais uma vez eu agradeço e sinto-me extremamente honrado por participar dessa mesa redonda, desse debate, dessa noite, espero ter contribuído para essa noite de gala, Instituto de História patrocínio para todos nós. Muito obrigado. 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 Profesor Remotti, está listo? Sí, 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 sí. Por favor, querido amigo. Como não sabia a dinâmica, então vamos a... Vou começar a minha intervenção. Obrigado. Boa tarde a todos. pela exposição muito interessante e a colocação dessa Constituição de 1824, mas sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Remotti Carbonelli, por favor, para falar sobre a Constituição de Cades um pouco para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero começar minhas palavras agradecendo a professora Maria Andréia, do Instituto de História, e aos professores Raoni Bielchowski e ao professor Walmoth, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, por invitarme a participar en este acto tan importante de celebración por el Bicentenario ou da Independência Vuestra. Desde esta perspectiva, vou tentar falar claro para que você possa acompanhar na exposição. Exposição. Me han pedido que hable, que realice uma aproximação sobre a Constituição de Cades. e falar sobre a Constituição de Cades é como falar sobre um mito, um mito constitucional, por quanto é a terceira Constituição escrita, sem contar a material do Reino Unido, mas é a terceira Constituição escrita no mundo, que, ademais, teve vigencia muito pouco tempo, por exemplo, entre 1812 ao 14, de 1820 ao 23, e de 1836 ao 37, 1836 ao 37, teve pouca vigencia, e, ainda assim, dentro de esos breves períodos de vigencia, teve pouca aplicación, porque, vamos a ver, as circunstancias de España en esos momentos não permitiram sua aplicación plena, mas, ainda assim, se tornou esta Constituição em um mito de luta por a democracia, um mito não só na España, mas que é um mito que a transcendido a realidade española, a tendo influência em toda América, e em vários países europeos. E isto se deve, basicamente, primeiro, por o que representava como herramienta que permitiu abolir o antigo régimen e o depotismo. Vamos a ver a continuación que, quando se aprueba a Constituição em 1812, em España todavía regia o antigo régimen e ainda se estava com o sistema despótico. Ademais, este mito também se fundamenta porque a Constituição de Cádiz foi produto de uma movilização popular contra o invasor francês, contra Napoleão, o que permitiu o surgimento de um sentimento nacional em España, o qual, como veremos posteriormente, praticamente era inexistente. No? Neste sentido, o sentimento de pertenência a España era muito maior em América, nas colonias americanas, que na península, onde, como acabo de señalar, ainda se aplicava o antigo régimen, o régimen señorial dos senhorios, onde as pessoas estavam mais vinculadas a seu terruño, a seu feudo, ao senhor, ou tinham uma vinculação directa com o rei, mais que com outra unidade superior. E este mito também se fundamenta em que a Constituição de Cádiz, como he señalado hace um momento, foi por três vezes proclamada, em 1812, em 1820 e em 1836. É a dizer, que para o imaginário popular representava a persistente luta por a liberdade, por a transformação frente à opresão. era uma aspiração durante muito tempo permanente. minha exposição a vou dividir em algumas partes breves, primeiro, sobre todo, porque como estou falando em castelo, para não agotá-los, para não aburr-los em demasí-a, mas eu acho que é necessário que lhes diga as partes para facilitar que vocês podam seguir com maior detenimento em minha exposição. Vou fazer alguma referência aos antecedentes, muito breve, algumas referências também, em segundo lugar, algumas características resaltantes ao processo constituyente. Depois vou señalar quais serão os objetivos que se planteavam os constituyentes a hora de elaborar a Constituição. Vou fazer algumas referências ao conteúdo da Constituição para terminar fazendo uma breve referência também sobre os efectos que tem esta Constituição, sobretudo a nível mundial. Com relação aos antecedentes, aqui vou especialmente vou fazer breve, porque vocês conhecem muito bem, perfectamente, a que me refiro, simplesmente señalar que, como vocês muito bem sabem, a partir do Tratado de Fontenet de 1807, França havia entrado em com o pretexto de invadir Portugal. Para poder invadir Portugal, Portugal tinha que passar por España. Para isso, pacta a França com com e España lhe dá permissão. Entre outras coisas, não porque havia uma pequena especial com Portugal, mas porque Portugal era aliado do Reino Unido, de Inglaterra, e Inglaterra estava em luta com España por todo o que é as as colonias. Recuerden que França e España ajudaram, incentivaram e ajudaram material, militar e diplomáticamente com armas a independência dos Estados Unidos de Norteamérica. França e España são os grandes colaboradores da independência dos Estados Unidos de Norteamérica. E naquela época Inglaterra estava devolvendo a jogada a España. Então, como Portugal naquela época estava aliada com Inglaterra, então, a España permitiu o passo para Portugal. A Napoleão Bonaparte se aprovechou que nesses momentos havia uns problemas dinásticos, uma pelea entre o que era heredero, Fernando VII, o rei Carlos IV, o Fernando VII consiga que Carlos IV abdique. E então, como havia essas disputas dinásticas, a Napoleão Bonaparte aprovechou esses problemas para que, transitando a Portugal, se quedasse. E disse que queria constituir em España uma monarquia satélite do Imperio Francês, como já havia feito com Holanda, com Alemanha, com Itália. E sua intenção era destronar os reis borbões, coronando a seu irmão José Bonaparte. Como os reis españoles, quando dieron luz verde, autorizaram o passo das tropas francesas, solicitaram a as autoridades españolas que colaboraram com Napoleão e colaboraram com os ejércitos franceses nesse trânsito. Então, as autoridades españolas, em um princípio, não colocaram resistência, não lutaram, senão que dieron ou possibilitaram que as tropas francesas pudieran ir passando, claro, mas como não terminaram de passar e se assentaram, se consolidaram, isso originou uma primeira perplexidade, uma primeira surpresa das autoridades. Mas as autoridades españolas não lutaram, no princípio. Mas, ante os abusos dos invasores franceses, e ante a notícia que chega ao povo de que os franceses tinham prisioneiro ao rei, o povo de Madrid se levanta em luta no 2 de maio de 1808. Inicia uma batalha contra as tropas francesas que estão acantonadas, que estão acorteladas em Madrid. Este levantamento é seguido inmediatamente por muitos povos, por muitas cidades. Em estes povos e cidades se constituem juntas locales e juntas provinciales de defesa, que não existiam, porque, já lhes disse, estamos sob o imperio do antigo regime, o sistema quase feudal. E então, em os povos se criam estas juntas, em as províncias se criam estas juntas de defesa. Estas juntas de defesa se fundamentavam se fundamentavam em a denominada situação de vacatio regis, vacio do rei, ausência do rei. Vacatio regis. Nós, como juristas, utilizamos muito o vacatio legis, mas, neste caso, se tratava do vacatio regis, que originava a reversão da soberania. É a dizer, se utiliza a teoría de que há um pacto entre o povo e os monarcas, em que o povo cede a soberania aos monarcas. Mas, uma vez que há vacio, uma vez que há ausência do soberano, há falta do soberano, e, ademais, sua cadena dinástica está rota, porque também os franceses tinham seus irmãos, ou, em essa época, o rei ainda não tinha herederos, mas, mas tinha seus irmãos, a cadena de sucessão também a tenían os franceses. Então, se gera uma ausência, uma falta de soberano. Por tanto, se entendia que, ao não haver soberano, ao não haver rei, a soberania revertia, voltia ao povo. E, então, em uso desta soberania, se cream estas juntas locales, estas juntas provinciales de defesa, que são as que começam a luta armada contra a invasão francesa, tendendo em conta, que, já lhes digo, que o ejército regular, em princípio, não participa. Poco a pouco, os soldados se vão sumando a estas juntas, os militares se vão sumando, e o ejército, posteriormente, já participa. Mas, inicialmente, não. Inicialmente, são juntas de vecinos, que utilizam, sobre todo, as guerras de guerrillas. Então, como se constituem, ao longo de muitos povos e muitas províncias, estas juntas, iam luchando de maneira descoordinada contra os invasores franceses, e nos encontramos com que chega um momento no qual decida, ou veem a necessidade de coordenar seus trabalhos, seus esforços, para poder vencer a os franceses. E, então, cream a junta central suprema gubernativa do reino, a qual se vai encargar do governo do país, ou vai fazer, a un lado, as autoridades que havia deixado o rei quando se vai a França, e é detenido por Napoleão. Esta junta assume o mando, assume a direção da defesa, assume o governo, ou até o 29 de enero de 1810, que é sustituído ou sustituída por o Consejo de la Regencia. Esta junta central suprema é a que convocará a as cortes generales en nome do rei, assumindo que o rei está fora, está detenido, está preso por Napoleão. Então, esta junta, que eram vecinos, que entre eles se haviam autoerigido como garante do país, ou convoca as cortes generales, pedindo que cada uma das províncias elija a uns representantes. E também pide a que os territórios, os virreinatos, os territórios de ultramar, também elijam a um representante. que características, segundo lugar, que características resaltantes temos estas cortes, porque já hemos visto que por que surge, por que se dan estas cortes. En segundo lugar, está que características. Dentro de este segundo apartado, quero señalar que uma das características mais importantes da Constituição é que é uma Constituição para ambos os hemisferios. E isto é clave, porque até esse momento os territórios de as colonias, os virreinatos, eram territórios, eram dependências do rei, eram propriedade do rei, eram sua propriedade, assim como os territórios do reino peninsular, eram propriedade do rei. O rei, por exemplo, ou um rei anterior dividiu o rei e cediu a um de seus filhos as duas Sicilias, porque era sua propriedade. do rei. Então, em este sentido, a Constituinte crea uma Constituição para ambos os hemisferios que diseña uma nacionais biemisferia. E isto é clave. Em tal sentido, o artículo primeiro expressou que a nación española era a reunião dos españoles de ambos hemisferios. Para isso, se declara que os territórios españoles de as indias já não eram colonias ou territórios do rei. E vamos a ver que isto é clave para que quando volta Fernando VII, o primeiro que faz é derogar, anular a Constituinte de Cádiz. Por que? Porque o dinheiro que venia das colonias não era para a España, era para o rei, era o dinheiro do rei, era as propriedades do rei. Então, neste caso, a Constituinte estabelece que os territórios españoles das indias não eram colonias ou territórios do rei, senão que eram parte integrante da monarquia española, eram parte da nación, instando-le, como decía hace um momento, a enviar representantes para estas para estas cortes. A participación de los diputados, estes representantes a los que me estoy refiriendo, foi muito importante, não foi nem acessória, não foi nem decorativa, senão que foi em muitos pontos, em muitos aspectos, clave. Não só levando temas referidos a as colonias, ao debate e ao articulado da Constituinte, senão que, por exemplo, deputados americanos chegaram a ser presidentes das cortes de Cádiz, não, as cortes de Cádiz tinham um sistema que cada mês cambiava de presidente, como as cortes duraram quatro anos, cada mês iban cambiando de presidente, mas um dos deputados americanos foi presidente das cortes de Cádiz, outro presidente foi um peruano ou um de Porto Rico que exerceu em outro momento uma das vicepresidencias. Além, os membros americanos da Constituinte em muitos aspectos com seus votos decantavam o resultado das votações. Às vezes apoiavam aos liberais, às vezes aos moderados, às vezes dos conservadores. Então, seus votos muitas vezes serão decisivos. Os diputados americanos estavam muito ao tanto da situação, ou estavam muito preparados, como digo, não eram simplesmente acessórios ou decorativos, mas que levaram ou um rol ou tiveram um rol muito importante em este sentido. Primeira característica, uma Constituinte para todos. Em segundo, ou uma Constituinte que também para todos. Em segundo lugar, a discussão da Constituinte se desenvolveu ao longo do asedio de Cádiz. É a dizer, estavam rodeados militarmente por as tropas francesas. As tropas francesas bombardearam, o que não pudieron em nenhum momento ingressar a Cádiz, as defenças da cidade. assim como haviam chegado a dominar grande parte das cidades, é mais discutível se puder também dominar os campos, as cidades, mas algumas das principais cidades as chegaram a dominar. Cádiz não puder, os franceses não puderam entrar a Cádiz. E, además, havia uma epidemia de fiebre amarilla, havia refugiados. Em todas essas circunstâncias, com todas essas circunstâncias, se desenvolveu a constituyente, os trabalhos constituyentes. Outra característica que quero mencionar foi que, como o território español, gran parte do território español, estava ocupado por os franceses, e os deputados de América, por os assuntos próprios de distância, tardaram em chegar, foi necessário que participassem em um primeiro momento, deputados suplentes, que se eligieron entre deputados, entre, melhor dicho, os cidadãos que estaban em Cádiz, que pertenecían a las zonas a las cuales se tenia que elegir, por exemplo, os mexicanos que pudieran viver en Cádiz, elegiram a un representante como suplente hasta que no llegara el diputado de México o hacerse cargo de su función. Otra característica que quiero señalar es que la lucha, la independencia contra el invasor francés, la tarea de estas juntas locales, las tareas de estas juntas provinciales, las tareas de las cortes de Cádiz, en gran medida se hicieron con el financiamiento y el dinero que vino de América. Ciudadanos americanos, dueños de comercios, de minas, hacendados, hicieron recaudaciones patrióticas y enviaron dinero para esta lucha contra el invasor. Entre otras cosas porque en un principio la idea no era la independencia sino que la idea era conseguir cambios autonomistas o limitar la monarquía pero vamos a ver posteriormente que al final la dinámica de los hechos terminó desembocando en la independencia de los países pero inicialmente no se planteaban en su gran mayoría ya les digo es cierto que el Reino Unido estaba intentando así como se había conseguido la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica el Reino Unido estaba intentando hacer lo mismo con relación a las colonias americanas y para eso como ustedes muy bien saben se utilizaban las logias las logias mazónicas que iban entrando en los distintos países cuáles serán los objetivos entonces del siguiente punto cuáles serán los objetivos de la convocatoria de las cortes desde esta perspectiva en primer lugar el primer objetivo era hacer frente a la situación de vacío de poder ya que no se reconoce por parte por el pueblo español no se reconoce a José Bonaparte como rey entonces como había este vacío de poder había que hacer frente hay que asumir la lucha contra el invasor y además gobernar mientras mientras tanto ¿por qué? porque en segundo el segundo de los objetivos era restituir en el trono a Fernando VII la idea era que Fernando VII volviera a ser rey de España ahora bien en tercer lugar estaba también el convertir la monarquía absolutista que era la que regía hasta ese momento en una monarquía limitada constitucional una monarquía constitucional todavía no se planteaba en el hecho de una monarquía parlamentaria como es la actual simplemente una monarquía limitada constitucional y por último la elaboración de una constitución como decía hace un momento para ambos hemisferios con relación a la composición entre 1810 y 1814 y ya les digo había entraban suplentes había personas diputadas que suplentes americanos suplentes peninsulares hubo mucho movimiento pero dentro de estos cuatro años aproximadamente hubo alrededor de 700 diputados la mayoría eclesiásticos abogados profesores de universidad militares nobles miembros del estado llano o comerciantes como ustedes muy bien saben en esa primera época no había partidos políticos no se puede hablar de partidos políticos en esa primera época pero si se formaban ciertos grupos y yo quiero mencionar a cuatro muy brevemente en primer lugar estaban los absolutistas los que querían volver al antiguo régimen los que no se planteaban otros cambios consideraban que el monarca tenía que tener poder absoluto de esa perspectiva en segundo lugar estaban los los moderados los los moderados abogaban por una soberanía compartida entre el rey y las cortes el rey y las cortes muy al modelo británico el tercer grupo estaba el de los liberales que consideraban que no que la soberanía tenía que que recaer de manera exclusiva en el pueblo en la nación en la nación sobre y que la nación se representaba en las cortes entonces el rey no tenía por qué ser partícipe de la soberanía y el cuarto grupo era importante el de los americanos que votaban en conjunto en aquellas cosas que afectaba a los virreinatos a las capitanías generales a los territorios americanos pero que en aquellas cosas que no tenían vinculación con los aspectos o que afectaran a américa cada uno era libre de votar según sus opciones y según sus ideologías entonces en algunos casos cada uno decidía si apoyaba a los liderales a los absolutistas o a los moderados lo importante es que en aquellas cosas que se trataban los asuntos de américa entonces si votaban se ponían de acuerdo y votaban votaban juntos un número muy importante eran eclesiásticos o curas sacerdotes lo que pasa es que el hecho de ser eclesiásticos no significa que votaran en bloque sino que cada uno votaba había sacerdotes liberales sacerdotes conservadores sacerdotes moderados es decir el hecho de que sean eclesiásticos no implicaba que votaran en sentido homogéneo salvo en una cosa que es lo referente a la religión y consiguen desde esta perspectiva poner que la iglesia católica es la única y verdadera imponen el concepto de una religión de estado seguimos avanzando y nos encontramos con relación al contenido la grandeza la importancia de la constitución es tal y tan variada en tantos aspectos en tantos puntos que con el poco tiempo que dispongo es imposible poder hablar de todos los aspectos novedosos además cada uno de estos aspectos daría para ser no una sino muchísimas tesis doctorales por ello solo mencionaremos algunos de los aspectos más relevantes no vamos a entrar a hablar subdivido este el contenido en algunos grandes bloques en primer lugar sobre la configuración y organización del estado la constitución reconocía la constitución de Cádiz reconocía la soberanía que la soberanía reside en la nación ya no en el rey vean ustedes el gran cambio hasta ese momento el soberano era el rey soberano absoluto podía hacer lo que quisiera con el territorio con las personas y la constitución de Cádiz en ausencia del rey en nombre del propio rey aprueba y dice no 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 a partir de ahora ya no es el soberano el rey sino que la soberanía pertenece reside en la nación y que esta soberanía se ejerce a través de los representantes electos en las cortes es decir los diputados entonces aquí hay una quiebra una ruptura radical muy importante en segundo lugar se establece una monarquía constitucional y por tanto monarquía limitada se le da al rey algunas competencias básicamente formales o alguna competencia material pero muy poca en comparación con los poderes absolutos se le da unas competencias residuales o en tercer lugar se establecía la separación o división de poderes esto muy muy importante el rey tiene sus competencias pero no puede intervenir en otras en otros en otros poderes el poder legislativo era compartido por el rey y las cortes pero se dota de primacía al parlamento sobre el rey es decir las competencias legislativas del rey son residuales son muy poca poca importancia en este sentido el rey por ejemplo solo tenía iniciativa derecho de proponer después las cortes decidían lo que querían no sé si aceptaban o no aceptaban pero el rey solo podía proponer y tenía solo veto suspensivo hasta tres veces tres años las cortes podían aprobar el rey vetaba un año las cortes podían el segundo año volver a aprobar el rey podía vetar un segundo año al tercer año si las cortes volvían a votar a favor de una ley el rey aunque no quisiera aunque el rey dijera que no la ley se aprobaba porque solo tenía un veto suspensivo las cortes tenían primacía sobre el rey el parlamento era unicameral pero se estableció lo siguiente porque en el antiguo régimen también había cortes pero el rey no las convocaba y como no las convocaba pasaban años decenas de años sin que se reunían las cortes aquí la la constitución de Cádiz establece que independientemente de la decisión del rey si el rey quiere o no quiere las cortes obligatoriamente se tenían que reunir anualmente el primero de marzo independientemente de la voluntad después al rey si se le dotaba del poder ejecutivo el rey nombraba a los ministros dirigía las relaciones internacionales declaraba la guerra firmaba la paz eran sus únicas competencias importantes por supuesto declarar la guerra las relaciones internacionales nombran los ministros y por último señalaba al poder judicial que estaba ejercido por jueces de los tribunales de justicia con relación a los derechos de los ciudadanos aquí sucede una cosa muy importante la constituyente había elaborado un catálogo de derechos pero para que no se dijera que copiaba a los franceses con la declaración de derechos del hombre y del ciudadano optó por no poner una lista de derechos y lo que hizo fue introducirlos en el articulado especialmente en la parte del poder judicial entonces ahí se iban introduciendo una serie de derechos por ejemplo declaró la igualdad de todos ante la ley incluyendo los americanos se dotó de autonomía para que los americanos pudieran ejercer el gobierno de las provincias en sus países se estableció el voto universal masculino pero para poder ser candidato se requería cumplir unos requisitos no me voy a extender en esto porque es es largo pero en principio el voto era universal masculino pero para ser candidato se requería tener unas ventas como mínimo cumplir unos requisitos se aprueba la libertad de imprenta la libertad de expresión el derecho de propiedad la abolición de la tortura se suprime la inquisición que hasta esa época existía que tenía algunos dicen que tenía poca aplicación práctica pero todavía existía la inquisición como obstáculo para el libre pensamiento para el desarrollo de la ciencia quedan abolidos los señoríos que es lo que él les decía hace un momento que es el sistema feudal o casi feudal que existía todavía en España sobre todo quedan abolidos los señoríos jurisdiccionales es decir el señor de un territorio el señor de de Uerlandia por ejemplo él era el que establecía las leyes de Uerlandia él era el que administraba justicia él era el juez él era el jefe de la policía él tenía su propio su propio es decir no había unas leyes que unificaran el reino lo único que había era una dependencia con el rey pero en Uerlandia por ejemplo por decirlo así para que lo entiendan el señor de Uerlandia el que daba las leyes el que era juez el que era policía el que era jefe de las prisiones el que mandaba entonces eso queda abolido los señoríos jurisdiccionales quedan abolidos y los señoríos territoriales pasan a ser meras propiedades particulares en esa época los señoríos territoriales las personas que vivían en ese en un territorio vivían en una especie de servidumbre con relación a los los señores entonces dicen no no se queda eliminada la servidumbre no son personas libres ustedes simplemente son propietarios de la tierra entonces a partir de ahora les tienen que pagar su sueldo su trabajo a las personas que trabajan en su tierra antes simplemente trabajaban por un sitio donde dormir y un sitio donde o comida comida y un sitio donde dormir se derrogan también los gremios lo que permitió la libertad de contratación propia del sistema capitalista que aún así tardó bastante tiempo más en ponerse en práctica se estableció y esto es importantísimo la alfabetización en las escuelas dependientes de los municipios y las diputaciones y no de la iglesia como era hasta ese momento hasta ese momento la iglesia era la que monopolizaba la educación entonces se dice no ahora van a ser los municipios y las diputaciones lo que será un factor decisivo para construir nuevos ciudadanos como agentes de cambio se estableció un sistema fiscal unificado y proporcional a los ingresos no un impuesto igual para todos sino que sea proporcional a lo que a las rentas de cada uno se eliminó la mesta se creó en relación a las fuerzas armadas por ejemplo se estableció que las fuerzas armadas ahora serían nacionales y no reales en ese momento el ejército era del rey hasta ese momento el ejército era del rey el rey pagaba con sus ingresos mantenía la fuerza las cortes de Cádiz dijeron no ahora el ejército será de la nación no del rey y se desamortiza las tierras comunales es decir hay una cantidad de elementos ya le decía no voy a hacer referencia a todos porque sería interminable no no podría en este poco tiempo que tengo entro a la última parte ya de de mi exposición sobre los efectos ¿qué efectos tiene? en primer lugar se proyecta a todos los territorios sobre los que España tenía influencia se proyecta directa o indirectamente a los países que no tenían una influencia directa se proyecta la idea fundamental en primer lugar de que la soberanía pertenece al pueblo y que la legitimidad proviene del consentimiento de los gobernantes reitero algo se había dicho en la constitución de Estados Unidos algo se había también apuntado en la constitución francesa de 1791 sobre todo en el 91 pero la constitución de Cádiz es la tercera constitución en el mundo y es por eso que su relevancia es mucho más importante teniendo en cuenta que por ejemplo autores se ha mencionado por el doctor el doctor Balmott ha mencionado a distintos autores Constant Rousseau entre otros muchos claro pero estos eran teóricos estamos hablando ya de normas jurídicas que no tenían antecedentes ni la constitución americana ni ni la francesa ni la española tenían antecedentes para poner poder plasmar todos esos aspectos entonces ha sido una labor muy titánica de poder recoger esas ideas y transformarlas en normas jurídicas entonces que la soberanía pertenece al pueblo que la legitimidad proviene del consentimiento entre todos el gobierno también esto es importante que el gobierno debe estar al servicio del pueblo y que se debe ejercer este gobierno a través de un sistema de separación de poderes y que no resulta aceptable que las distintas personas puedan consider que tienen porque sí o porque su origen o por voluntad divina o por voluntad propia o por otros criterios en este sentido o que puedan gobernar a un a una población sin el consentimiento directo de las de las personas a nivel español ya les he dicho que estuvo vigente muy poco tiempo dentro del poco tiempo que estuvo vigente sobre todo en la primera época del 12 al 14 gran parte del territorio estuvo ocupado o en las en las Américas como se decía en esas fechas los virreyes los capitanes generales no no la aplicaron en gran medida o intentaron boicotearla por lo tanto su aplicación fue poca aún así a nivel externo la constitución de Cádiz influyó en una serie de países por ejemplo en la constitución de Noruega de 1814 en la de Nápoles y también en la de Sicilia de 1820 en la constitución colombiana del 21 en la portuguesa del 22 1822 Portugal en la chilena del 1822 en México 1824 en la del Salvador 1824 en la del Perú 1826 en la de Bélgica 1831 como se ha mencionado por el profesor Malmoth en la de Brasil o sea directamente o indirectamente a través de la de Portugal en la de Bolivia de 1826 en la colombiana la gran colombiana de 1830 en la de Uruguay es decir en muchos países tuvo una influencia muy importante yo con ello cumpliendo mi compromiso de ser de ser lo más breve posible en un tema tan complejo como como el presente daría por terminada mi intervención reiterando mi más sincero agradecimiento por el hecho de participar con todos ustedes en esta en este acto tan importante en el que celebran la el bicentenario de la independencia a a vuestra a recalcando recordando que siempre estoy plenamente contento no y emocionado siempre que puedo participar en los actos de de Brasil y especialmente en Uberlandia con la Universidad Federal de Uberlandia que ya tengo bastante no sé si decir bastante o varios años de colaboración estrecha con la Facultad de Derecho con el profesor Balbo y por lo por lo tanto para mí es un verdadero placer y un honor estar con todos ustedes en esta en esta fecha muchas gracias por su paciencia de haberme escuchado hablar en español gracias gracias profesor profesor Raoni muchas gracias profesor remoto antes de abrir la banca de preguntas eventualmente de la platea yo como mediador gustaria de hacer una pregunta tanto al profesor Valmott y otra al profesor Remotti ellas no fundo son bastante relacionadas de algún modo y tocan una cuestión que el profesor Remotti comenzó su habla mencionando que es el aspecto de la mitología en torno de estos textos entonces al profesor Alexandre Valmott creo que lo que me gustaría de ovi un poco es justamente cuál es el papel o como podemos hacer una leitura de esta dimensión del mito de la constitución o del mito constitucional a partir de la constitución de 1824 en la construcción de este estado brasileño y en la construcción también de una historia constitucional brasileña entonces si podemos muy claramente decir del aspecto mitológico de la constitución de Cádiz de este mito político que es la constitución de Cádiz a la historia española y al constitucionalismo como un todo como que el profesor ve la dimensión de esta constitución original de 1824 y las disputas acerca de esto acerca de lo que puede ser o que podría ser o que no fue eventualmente esta constitución de 1824 y aproveitando para hacer en bloco al profesor Remotti que yo también gustaria de ovi lo profesor es como que esta dimensión mitológica influenció no apenas las constituciones del constitucionalismo las constituciones americanas pero los movimientos de independencia de América Latina en relación a propia Espanha a gente ve ahí una participación importante en las cortes de representantes americanos y eso ciertamente como el profesor bien resaltó acabó apareciendo nos textos constitucionais no hace sentido en fin serían las cuestiones que farían los dos profesores ya agradeço nuevamente las falas brillantes hasta ahora no sé si el profesor no profesor por favor puede hablar si muchas gracias con relación a la primera parte de la pregunta el mito es muy interesante sobre todo en referencia con relación a las a la facultad a los estudiantes de 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 historia ¿por qué? porque hay tenemos que ponernos en la situación del momento de la época en la cual se hizo ¿no? tenemos que poner en ese momento se podía hacer se podía hacer más se podía hacer avanzar más teniendo en cuenta que fue un cambio radical pero pacífico parlamentario es decir se hizo una revolución incruenta sin violencia ¿no? es cierto que estaban en guerras estaban en guerra contra el invasor a lo mejor a lo mejor hacer lo mismo o con el rey en 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 España a lo mejor hubiera originado una guerra ¿no? o porque el rey no hubiera cedido sus prerrogativas voluntariamente es cierto pero lo importante es que en este punto podemos resaltar la importancia del hacer política del parlamentario en el buen sentido de la palabra ¿no? los parlamentos actuales que hay en muchos en muchos países sino que el pensar en el interés general ¿no? o en cierta forma por ejemplo los conservadores pactan con los moderados los moderados pactan con los liberales buscando el el bien común en este en este sentido ¿no? entonces en esa época yo creo que se hizo mucho más de lo que se podía y lo que hay que mitificar porque podríamos discutir muchas de las cosas ¿no? por ejemplo ahora en estos momentos nosotros seguimos teniendo rey pero es un rey dentro de una monarquía parlamentaria es decir que solo tiene atribuciones simbólicas protocolarias no como cualquier jefe de estado en el mundo sea republicano o sea o sea monárquico por lo tanto o cumple estas funciones no tiene ningún poder ni legislativo ni ejecutivo o mucho menos judicial pero en esa época se podía haber llegado a esto y conseguir que los absolutistas aceptaran de esa perspectiva yo creo que fue un avance muy importante muy significativo se avanzó muchísimo más que habían avanzado los franceses sin violencia de esa perspectiva con relación a la independencia de los países latinoamericanos que es lo que pasa cuando las juntas la junta central suprema convoca y esto es importante tener presente y sobre todo nosotros los juristas intentamos enseñar a nuestros alumnos lo importante que es las palabras sobre todo las normas escritas en las normas porque una palabra mal puesta o mal señalada o mal explicada puede dar pie a muchas cosas por ejemplo cuando la junta central suprema convoca a las cortes dice para luchar por la independencia convocamos a los diputados de cada uno de los virreinatos y cada uno de los de de las capitanías generales para que vengan a Cádiz trayendo la voz de su pueblo para la lucha por la independencia claro pero la junta central suprema de Cádiz estaba hablando de la independencia de España frente a Francia mientras que cuando llega el mensaje a los virreinatos y a las capitanías generales ellos que están influidos por la independencia ya de Estados Unidos de Norteamérica dice la junta es la unión de los vecinos de un pueblo de una provincia para definir la independencia entonces claro muchas personas se quedan con eso ah mira somos nosotros la junta como el rey está detenido está preso por los franceses no hay rey la soberanía vuelve a nosotros nosotros nos reunimos y podemos decidir nuestra independencia es decir utilizaron el texto de la junta central para fundamentar la propia independencia por un lado por otro lado también ya le decía estaba la influencia de Inglaterra que iba a promocionando a los países en esta línea entonces nos encontramos con este hecho que es paradójico que es importante pero que en un principio los la mayoría de los ciudadanos parece ser que en los virrinatos lo que querían era mejorar el sistema que se les trate igual que a los españoles peninsulares mejorar en los derechos poder comerciar que hubiera más puertos en las colonias poder vender sus productos no solo a España sino a otros países del mundo poder negociar poder comerciar en principio eso era lo que se buscaba ahora cuando llega regresa el rey deroga la constitución de Cádiz vuelve al estado cuasi feudal anterior restablece todo el antiguo régimen entonces ahí sí ya fue el detonante desencadenante ya cae en cascada prácticamente país por país acerca de la independencia profesor Walmoth no sé si el profesor Walmoth está porque si en principio creo que está yendo a embarcar en el avión bien pergunto se hay algunas cuestiones de la plateia también si alguien gustaría de hacer alguna cuestión si no nuevamente agradezco imensamente al profesor Remotti Carbonell por esta conferencia por su fala por dividir conosco estas consideraciones tão importantes da historia do constitucionalismo y muy particularmente de la constitucionalidad que como como disse antes chegou até a ser constitucional brasileira por 24 horas en 1821 una situación más anedótica que cualquier cosa pero no deja de ser curioso que esto haya sucedido también agradezco imensamente a organización de 200 años de independencia Projetos de Brasil y parabenizo la organización por una iniciativa de ciclo de palestras tan importante en discutir esta nuestra identidad que ha sido disputada tan fervorosamente y que necesita ser disputada de forma tan significativa para que ella pueda ser más emancipadora que ella es que possamos explorar las potencialidades emancipadoras que ella tiene y no no fondo ofuscar estas cuestiones o estas posibilidades entonces agradezco imensamente pergunto si hay alguna cuestión a más de la organización si no entonces también ya parabenizo nuevamente a los recién ingresantes que iniciam esta jornada y desejo una buena noche al profesor Cabal en nombre de que agradezco nuevamente a organización y a toda la audiencia gracias muchas gracias 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 gracias